Se tem uma coisa que eu tenho experiência nessa vida é cometer erros de desenvolvimento de projetos e muitas vezes eu tive que encontrar alguma técnica para conseguir consertar algum erro que eu fiz lá na hora do projeto agora quando a placa já está pronta. É isso que eu vou compartilhar com vocês, o caso dessa placa de circuito impresso que eu cometi um erro na hora do desenvolvimento e acabei esquecendo de traçar uma das trilhas. Vou te mostrar as técnicas que eu utilizei para resolver esse problema e essas mesmas técnicas você pode aplicar em outros tipos de erros. Toda vez que você tem alguma trilha que foi rompida por conta de algum mau uso ou algum acidente que aconteceu com o seu projeto ou nesse caso onde ocorreu um erro de desenvolvimento. Nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Com a PCBWay eu produzi várias das placas que eu tenho por aqui e foi com eles que eu produzi essa placa em específico. O projeto que a gente tem hoje na bancada é um excelente exemplo do porquê utilizar a PCBWay. A PCBWay tem lotes protótipos com excelente custo-benefício e foi com eles que eu produzi esse lote protótipo que acabou vindo com um erro de desenvolvimento. Com a PCBWay eu consigo com tranquilidade desenvolver os meus lotes protótipos identificar todos os erros do meu projeto e aí sim fabricar um lote maior. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo e utilizando esse link você tem 5 dólares de desconto na sua primeira compra. Esse é o projeto que a gente vai fazer a correção no vídeo de hoje. É engraçado né, porque olhando a placa assim fabricada e pronta não dá para perceber ou identificar logo de cara que essa placa tem algum tipo de erro. Isso é porque o erro desse desenvolvimento aqui ele está na hora do projeto. Então a placa ela foi perfeitamente construída seguindo os arquivos de fabricação que eu enviei lá para a PCBWay. Mas os meus arquivos de fabricação estavam errados porque na hora do desenvolvimento eu acabei esquecendo essa trilha aqui. Então a gente precisa refazer essa conexão agora na placa física. Eu não tenho todos os componentes eletrônicos montados dessa placa porque eu montei uma versão para utilizar apenas o micro USB. Essa placa ela é preparada para receber energia de diferentes entradas e eu decidi deixar aqui disponível apenas a micro USB para esse modelinho aqui que eu montei. É uma forma de economizar o hardware e desenvolver vários projetos na mesma placa. Então aqui na hora da montagem eu poderia escolher qual que seria a entrada que eu iria utilizar para ele. Como sempre eu vou começar organizando aqui a minha placa na bancada. Eu gosto de deixá-la bem firme porque isso facilita depois no processo de montagem. Muitos de vocês perguntam qual que é essa bancada que eu utilizo para fazer a solda. Eu estou deixando o link dessa bancada magnética aqui na descrição do vídeo também para vocês. O meu planejamento para essa correção é fazer uma trilha que venha desse capacitor e que venha até o GND. Como vocês viram no projeto, eu sei que esse ponto do capacitor ele está com o GND conectado nele. Então eu vou construir uma conexão física aqui agora em cima da minha placa. Para pegar esse segmento aqui de material condutor eu vou utilizar um resistor. Eu estou pegando um resistor que já estava aqui na minha bancada e eu vou remover aqui o pad desse resistor. Então eu vou utilizar essa parte condutora para poder refazer essa minha conexão. Esses resistores bem pequenininhos eles têm esse material, esse pad bem maleável. Então eu gosto de usar para fazer essas correções. Eu vou entortar aqui a ponta desse terminal para ter uma maior área de contato ali com o meu capacitor. Se eu fizer a solda só da pontinha com pouca área de contato depois, acho que com o tempo ele vai acabar caindo de novo. Vou botar um pouquinho de estanho aqui no terminal que eu quero fazer a solda. Agora é pinçar aqui o meu material condutor. Vamos fazer a solda. Como ele tem uma boa área de contato fica até mais fácil de colocar o estanho ali, de aderir o estanho a esse pad. Vou fazer essa correção. Agora que já fiz a solda, eu vou começar a modelar esse meu terminal agora, essa minha nova trilha, até conectar na área que eu preciso. Preciso fazer a conexão no GND, mas nessa parte aqui da placa, no bottom da placa, eu não tenho nenhum terminal visível ali. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou enrolar para conseguir pegar no pad desse conector, que ele está no verso aqui da placa. Então eu vou fazer a conexão do outro lado da placa, que tem uma área bem exposta ali, até mesmo porque foi onde foi feita a solda desse terminal em PTH. Então eu vou ter uma boa área de contato ali para soldar esse terminalzinho do nosso resistor aqui. Agora não tem erro, é só refazer a solda. Vou tentar não colocar o excesso muito grande de estanho aqui, para não acabar criando um volume desnecessário na placa. Mas aí, a conexão foi bem simples de ser feita. Como eu manipulei bastante essa placa, acho que ela merece uma limpeza antes da gente finalizar. Também quero realizar alguns testes aqui, para ver se de fato essa conexão está certinha, está bem realizada, mas acho que eu vou fazer a limpeza primeiro, porque se tiver alguma sujeirinha aqui em cima, principalmente porque eu bati bastante a mão aqui nessa placa, se tiver alguma sujeirinha, pode ser que ela acabe interferindo um pouquinho no contato. E ela bem limpinha, eu vou ter certeza se está funcionando ou não. Claro que a gente vai fazer um teste de continuidade, o multímetro já está na bancada, vamos verificar se a conexão realizada realmente está fazendo contato com o ponto de GND. Ah, olha só. Dá para ver certinho que dá para pegar o GND ali até o capacitor. Pegando outros pontos de GND aqui na placa, deu para ver que, nossa, está tranquilo. Ficou muito bem feita a conexão. É isso aí. Mas olha só, tem uma questãozinha aqui. Se a gente pega em todo esse terminal que a gente reconstruiu, ele é todo feito de um material condutor, né? Uma ideia aqui, acho que eu vou testar um material bem legal para tentar isolar e proteger essa conexão que a gente realizou agora. Esse material aqui, ele é um verniz para acabamento em circuito impresso. Eu nunca usei ele em nenhuma placa, mas eu acho que esse projeto que a gente tem aqui em mãos, ele é perfeito para fazer esse teste. Vou colocar uma fita para proteger o pad externo, né? Esse conector que ele vai precisar continuar ficando 100% condutor. E bora testar. Vamos ver como que esse material vai se sair. Fiz uma camada bem fina aqui em cima. Ele é transparente, isso é legal que a gente consegue manter ali todas as características da nossa placa. Será que isso aqui vai funcionar? Vou esperar secar. Bom, finalizado, está seco já. Vamos bater de novo um teste de continuidade para a gente ver se isso aqui está funcionando ou não. Vamos lá. Vou começar pegando aqui. Está funcionando o multímetro. Nossa, estou batendo ao longo de todo esse terminal e agora ele não está apitando nenhum tipo de conexão. Vou pegar aqui com o meu terminal que eu protegi. Olha só que legal. Ele não está condutor aqui em cima, então aqui bem próximo do pé de capacitor ele conduz. Mas olha só. Aqui em cima ele está 100% protegido. Nossa, gostei bastante. Acho que ficou um resultado bem legal e agora minha placa tem uma correção, mas ela não fica exposta o tempo todo. E eu achei o acabamento também ficou muito bonito porque ele deu um brilho para a minha placa. Dá para ver que ela está mais brilhosa do que antes. Esse verniz ele é transparente, mas ele dá um brilho, um charme a mais. Eu acho que é interessante até para usar em projetos prontos para evitar a oxidação de alguns componentes, principalmente algumas placas que ficam no tempo. Gostei do resultado. E aí, o que você achou? É isso aí, mais um resultado, mais uma reparação realizada com sucesso. Espero que você tenha gostado de acompanhar as técnicas que eu utilizei para resolver esse erro. Se você resolveria esse erro aqui de alguma forma diferente, utilizando outros materiais ou técnicas, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir suas opiniões e evoluir o meu processo também. Se você gosta de desenvolvimento de projeto, gosta de eletrônica, gosta de solda, já me segue por aqui porque tem muito desse conteúdo por aqui. E esteja sempre aqui perto da nossa comunidade para a gente trocar uma ideia. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!